Bom, vamos ver agora o, o, você quer ser chamado de que? Matador, é um matador, não, super homem Matador de mamão Ele vai subir agora no pé de mamão, né? Agarrou o pé de mamão com vontade, solta Não, cai não, pode ir Já subiu aí? Ih, falava aí Ih, rapaz, mais rápido que uma tartaruga Mais ágil que um lebre Vai chegando nas alturas Lembrando que o pé de mamão está em 100 metros Cançou, o ar dele já está se acabando E aí, bicho preguiça Muito bem, ele arrancou o primeiro Vai arrancar o segundo Sobe mais um pouco para arrancar aquele lá do meio Não, não, um grossão lá no meio do pé de mamão Lá de cá, ó Sobe mais Aí, vai, vai com a mão Não, 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 para lá, para lá Aí, aí, esse grandão aí É Roda ele, cara Aê Ih, caiu Ah, não, foi um gás Tem mais nenhum amarelão, não? Tá, desce devagarzinho agora Para poder pegar um croze Está malhando os irmãos do pé de mamão Está rasgando os muques E lá vai ele descendo Lá vai ele Lá vai ele com o jantar e o almoço do dia E ganhou o dia hoje Ê Tomate e ovo podre Lá vem ele Tem que contar que ele sujou a minha brusa todinha Lá vem ele Lá vem ele A Tonha vai cumprimentar Né Pegou o almoço do dia